Tu quer agradar o DJ Nariz? É fácil demais! Tu quer agradar o DJ Nariz? É fácil demais! Na pica você desce, você desce, você desce, você desce Corinha cê traz currículo que nós te dá trabalho Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Sempre é escuro, empina sua bunda e cê tá na pica caralho 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 Tu quer agradar o DJ Nariz? É fácil demais! Tu quer agradar o DJ Nariz? É fácil demais! Na pica você desce, você desce, você desce, você desce Corinha cê traz currículo que nós te dá trabalho Morena cê traz currículo que nós te dá trabalho Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu fiz Desce e rebola sua ganha